O projeto Microbacias 2 Acesso ao Mercado vai além das questões econômicas de ampliação da inserção da produção familiar para geração de renda e emprego. Com uma ação ampla no meio rural, ele inclui atividades ligadas à sustentabilidade social e ambiental. Para acompanhar a evolução das salvaguardas sociais, que estão sendo colocadas em prática junto às comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, a construtora Marilyn, do Banco Mundial, visitou a comunidade do quilombo Cafundó e falou sobre os avanços conquistados pelo projeto nessa área. Para mim, principalmente, eu creio que é o respeito que o projeto tem da cultura desses povos, que o projeto não tenta os cambiar, convertê-los em camponeses tradicionais, mas tem muito respeito à sua cultura e isso eu creio que os indígenas e os povos quilombolas valorizam muito. Eu vejo um cambio muito grande nos últimos três anos deste projeto, que foi aumentando seus projetos e seu trabalho com as comunidades tradicionais. E o impacto é muito grande. Agora, nós estamos fazendo um estúdio do impacto na geração de emprego nas comunidades destes projetos. E a data vai estar lista para dezembro deste ano. Mas os dados preliminares mostram um cambio muito grande, principalmente na geração de emprego nas comunidades, nas próprias comunidades. Já na área das salvaguardas ambientais, a consultora Cátia do Boá visitou uma associação de produtores rurais em Pirassununga e uma cooperativa em Araras. Na ocasião, ela falou sobre a evolução das ações e deu dicas para os produtores minimizarem os problemas na área ambiental. Eu acho que tem dois aspectos. Um, que é o foco, talvez, principal desse projeto, que é da porteira para fora. Para agregação de valor, para acesso ao mercado, onde são muitos financiamentos de unidades de agroprocessamento. Nesse caso, é justamente garantir que as tecnologias, as práticas que estão sendo adotadas, elas estão sendo não só adotadas de forma eficiente, do ponto de vista de custo, mas também dentro da legislação e garantindo o melhor possível em termos de redução ou prevenção dos impactos ambientais. O outro aspecto é lá da porteira para dentro, a área produtiva, que muitos casos são associados, que o projeto está financiando a parte de agroprocessamento numa cooperativa, numa associação como essa. Mas esse produto, ele vem de uma área produtiva. O projeto tem, a Cátia tem todo um trabalho junto com isso e a gente também tem trabalhado com alguns procedimentos lá na ponta, no agricultor e duas dicas que eu daria. O projeto tem um compromisso com o Banco Mundial de que toda e qualquer propriedade beneficiada pelo projeto precisa ter o cargo, o cadastro ambiental rural. Mas também para garantir a sustentabilidade, mercados mais modernos, para você mostrar que você está certificado na origem. Isso é muito importante. Essa é uma dica que eu deixo, que eu acho que não é um legado, que não é esse projeto. O governo do Estado tem essa política e o projeto, ele está junto, apoiando no que foi necessário nessa, digamos, adequação ambiental das propriedades, além das unidades produtivas de agroprocessamento. A responsável pelo desenvolvimento das salvaguardas ambientais no âmbito da Cátia, falou sobre a importância desse componente e como tem sido realizado o trabalho dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento dos projetos em nível local. O que é feito? O colega nosso das regionais, e cada regional tem um assessor de gestão ambiental responsável por essa parte de salvaguardas, vai junto com o técnico da Casa da Agricultura, da sede do empreendimento, vai fazer a avaliação ambiental do projeto. Esses produtores, esses proprietários, que souberam aproveitar essa grande iniciativa do projeto, esse grande apoio, não só financeiro, mas é um grande apoio financeiro também, que entendam que esse é um dinheiro público, que pouca gente, vamos dizer assim, se beneficia disso no nosso contexto aí, e que, para isso, usar com todo carinho, não só na parte de produção, mas de preservação do nosso meio ambiente também. Na associação e na cooperativa, a consultora, acompanhada pela extensionista da Casa da Agricultura de Leme e por técnicos da Cátia Regional Limeira, conversou com produtores. Produtores da associação falaram sobre a importância do Microbacias 2 para a expansão das atividades de produção, a inserção no mercado e as adequações implementadas para garantir a sustentabilidade ambiental do empreendimento. Então, esse projeto, agregando esses valores, eu acredito que nossos jovens poderão manter aqui na zona rural, por exemplo, e continuar sim, manter no nosso bairro e também em pé na nossa associação. Porque hoje a gente já está trabalhando com os nossos produtos e fornecendo os produtos para as merendas. Então, eu acho que isso daí, com tudo isso, a gente cresceu muito e a gente conseguiu muita melhoria para o bairro. A gente tem aqui um acompanhamento pela Cátia, pelo pessoal do Microbacias, que acompanha, evabora o projeto, dá as instruções e, claro, que financeiramente também seria inviável, porque a gente tem uma ajuda de 70%, isso daí é uma boa ajuda. Então, a gente é grata a isso e não teria condições, sozinha a gente não teria entrado no projeto. Como principalmente as esposas, as associadas, as mulheres, como se diz, do campo, todas também trabalhavam, mas não tinham um trabalho fixo. E aqui elas vão estar trabalhando em um ambiente saudável, em um ambiente entre conhecidas, colegas, vizinhas, amigas, e vão ter uma renda, né? Eu acredito que, acredito, eu penso sempre que a associação é uma parte que ela trabalha também por social, né? Porque ela está dando um foco a essas pessoas, uma geração de renda para essas pessoas que às vezes não tinham aquela determinação, um serviço registrado, um serviço num local fixo, né? Na COAF, a cooperativa dos apicultores e agricultores familiares de Araras, os produtores mostraram os equipamentos adquiridos por meio do projeto, contaram um pouco da sua história e falaram sobre suas expectativas e sonhos. E nós fomos arrebanhando agricultores que eram apicultores, alguns plantadores de mandioca, outros de outras culturas, e eles foram entrando no ramo também de, como eu, que não entendia também muito de hortaliças, hortaliças, tive que melhorar um pouco meus conhecimentos, né? Com o apoio da, nós temos tanto da Cate como da UFSCar, que nos apoia muito, né? E aí nós fomos arrebanhando o pessoal. Hoje nós temos mais de 60 agricultores exclusivamente produtores de hortaliças, né? E também ele precisa agregar valor aos seus produtos, porque hoje a necessidade do comércio é regularidade, qualidade, né? E entregas de produtos de primeira qualidade. Então, nós estamos tentando fazê-los ficar nesse nível de agricultores profissionais, pequenos agricultores, através da sua organização. O nosso sonho é que realmente que essa cooperativa se torne daqui mais 3, 4 anos, realmente é referência na região, para isso nós temos a confiança dos produtores e nós estamos realmente confiando que isso vai acontecer. Nós temos um apoio muito grande dos órgãos de pesquisa do Estado, que realmente nos alavanca e que nos garante essa resta guarda. Com isso a gente está, deslumbra coisas grandes pela frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto